Eu posso falar, mas o Big Brother nunca teve isso, foi a partir do meu que começou isso. Porque o Big Brother tava caído. A partir do momento que colocaram os influencers, trouxeram visibilidade. Hoje a internet tá passando o carro, muitas vezes, em televisão aberta, em número de audiência. E com isso, passar o carro é tipo, tá atropelando. Eu tenho várias gírias minhas, às vezes eu tenho que até dar uma explicada, porque senão eu tô falando inglês. Então, muitas vezes, pô, quando trouxeram isso, no meu programa, cara, eu entrei lá cru. Cru, de verdade, cru. Era tipo um moleque cabação lá que... Não tava por dentro das causas. Não, nem causa, não tava por dentro de nada, não entendia nada, não entendia nada. Outro dia eu fiz uma brincadeira, fodeu, mano. Não pode brincar, errei. Então, chegou o ponto, cara, de eu chegar dentro do programa, pedir pra uma menina fazer um lanche pra mim, eu tô madura. Eu falei, não, desculpa, aqui na minha casa, tipo, pô, a minha mãe não tem problema nenhum. Pedi pra minha mãe fazer um lanche pra mim. E aí, podia ser, eu peço pro meu pai, é homem, mulher, não... Errei, tá bom, tô errado. Aí, eu fui a primeira pessoa que abaixei a guarda, porque já tava baixa, só tomando pauada. Virei e falei, ô meninas, chamei todo mundo, sei lá, é o seguinte. Tudo que eu fizer de errado, chega e me fala. Pô, fiz arquitetura, pô. Meu curso era 70% mulher. Eu tava na hora do trabalho, eu em grupo lá, eu e meu amigo, às vezes, falava uma besteira. Assim, pô, prior, não fala isso. Ô, mal aí, mano. Desculpa, mano, não... Às vezes, eu tinha que ter muito mais jeito na hora de um trabalho. Pô, você tá lá, você quer tirar 10, você quer passar... Vamos, vamos, vamos render o trabalho. Você tem que saber, tipo, falar, porque muitas vezes você falar com o seu amigo não é a mesma coisa que você falar com uma menina, entendeu? E, então, pô, eu vivi isso 5 anos da minha vida. Então, eu talvez o pouquinho que eu sabia era porque eu tinha convivido com um monte de mulher na época da minha faculdade. E o mais legal de evolução é que... Pô, eu chegava pra Rafa, cara, e eu falei, Rafa, cara, se eu falar qualquer merda aqui dentro, me chama e fala, ó, prior, ó... E ela começou a me dar umas dicas. A Rafa, dentro do programa, me ajudou pra caramba, tipo, de... Pior, só que tinha alguns momentos que, porra, caraca, também não dá, cara, não sou um robô. Pô, mulher quando tá com as minhas amigas não fala besteira? É, fala. Homem quando tá com os amigos também fala besteira. Entendeu? O que eu ficava indignado no programa não era o quê? Eu ia na piscina de sunga, as meninas ficavam brincando, zoando. Aí, uma hora, a menina ia lá de sunga lá, eu ia fazer uma brincadeira, tipo, pô, caramba, hein? De amigo, minhas amigas zoam pra caramba. É respeito, entendeu? E aí, eu me bloqueei, cara. Eu falei, eu não brinco mais com ninguém nessa parada aqui, não, fi. Agora, todo mundo aqui, a brincadeira é vai pro paredão. Não tem essa, é jogo.